De volta ao programa Mulher.com, ao vivo no Brasil todo. A gente tá recebendo a Mari, também veio de São Paulo, trazendo aí dicas bem legais pra gente curtir o carnaval sem gastar muito. No bloco anterior a gente fez a tiarinha da orelhinha de coelho, super simples, barato de produzir, gente. Você não vai gastar nada. Feltro, cola, glitter e no fundinho da orelhinha você passou um pouquinho da maquiagem, né? Exatamente, pra dar essa corzinha. Mas vamos deixar mais rosadinho. Vamos fazer o abadá agora? Vamos. O que acontece, tá? A tia abadá normalmente ele é super colorido, né? Então eu trouxe uma camiseta laranjona pra gente mostrar. E o que é legal, você pode, se você é muito calorenta, você corta a manga, tá? Deixar uma regata mesmo, até manga que nem como eu tô, que fica um pouquinho mais assim. Se não, um charme é comprar um aviamento, que tem nessas lojas de aviamento mesmo, simples. Você vai colocar em cima e já vai ficar outra blusa, já vai ficar super charmoso. Então é super simples, você pega a manga dela. Eu gosto com manga, tá? Gosto de manguinha, né? Quando você tá por aí, cobrir a manga. Você encaixa o aviamento perfeito, que vai ficar com essa cara de franja, e dá dois pontos, um em cada lado. Então vamos lá. Gente, é mais fácil que orelhinha ainda. É mais fácil que orelhinha. Peguei da cor preta, por quê? Pra dar destaque, como provavelmente vai todo estampado, escrito, o escrito de todos os abadás costumam ser pretos. Então é uma cor bem neutra e bem boa pra você ter pra fazer o aviamento, tá? Tem branco, tem prata. Nossa, esses aviamentos tem de todos os tipos nas lojas de costura. Até em papelaria, viu? Deu uns pontinhos fáceis mesmo, já foi, prendeu. Vai pro outro lado. Dá o nó, né? Então segura aqui, essas franjas, e dá o nó. E acabou pro outro lado. Ai, é legal no ombro, na manga, né? É, porque você dá um charme... Vai andando, vai dando aquele movimento. E assim, abadá, normalmente ele tá escrito na frente, atrás. E aí você fazer mais do que isso, fica talvez muita informação, né? Na manga, você tá só dando charme. Você tem o dançando, né? Ou cantando, contarolando. E aí aqui a gente dá outro pontinho igual, do lado de lá. Bem simples. E aqui você não precisa nem saber muito de costura, porque como você tem um monte de bordadinho e tudo mais, que a gente aprendeu no bloco anterior, né? Não sei nem se você chegou a comentar, mas acabou de sair um estudo que bordado é um dos passatempos menos estressantes do mundo. É top. Terapia até, os médicos recomendam, né? Terapia, exatamente, recomendam. Exatamente, foi esse estudo que saiu. E aí pronto, temos um charme no sabadá. E aí, ó, como você coloca na manga que eu falei, tá vendo que você fica na frente e ele aparece? Olha que charmoso. Gente, camiseta básica. E olha como você pode transformar um aviamento. Exatamente. Simples, né? Ah, e não só pro carnaval, hein, gente? Hein? Ó, pra quem quiser um charme, ele cai. Se você quiser, se dá o pontinho aqui em cima. Pra ele ficar mais fresquinho. Pra ele ficar certinho. Cai, ou até corta aqui e vai ficar só uma aberturinha aqui, caído. Ah, e vazado. Vazado, exatamente. Um recorte. Boa. Exatamente, charmoso, né? Arrasou, Mari, gostei. Agora vamos para a nossa nova Carmen Miranda. É uma reinventada. Vamos lá, adorei. Já gostei de tudo aqui que você trouxe. Flor, lenz, pulseira, colar. A Carmen Miranda, ela sempre foi cheia de informação. Todo mundo, quando vai fazer a fantasia dela, quer ficar procurando a maçã, a banana, a uva pra colocar na cabeça, né, Tati? Mas imagina você sair na rua assim. Você vai sair equilibrando ali, né? Exatamente. Tanto que ela cantava dura, assim, né? Então, o que que é a brincadeira que eu fiz da Carmen Miranda e foi super bacana e muita gente gostou? É colocar em cima do turbante que eu vou ensinar a fazer ou um colar que você tem em casa super colorido com pedra, porque aí vai dar uma informação aqui em cima. Chama atenção. É. Ou a tiara de flor. Que o pessoal também adora. Exatamente. Isso tá super simples, né? Então, a primeira coisa é colocar muita pulseira. Tá. Porque o negócio dela é pulseira, barulho. Ai, mulher dela adora, né? Aí não vai ter problema. Exatamente. Então, muita pulseira dos dois lados do braço. Dá-lhe barulho, hein? Dá-lhe barulho, gente. Põe pulseira. Põe pulseira. Mas também, diretora, eu fui me empolgando aqui, diretora. A gente vai falar, vai pro bem da mesa. Pronto, diretora. Vou pôr a barulha aqui. Vai ser legal, porque a gente vai ter que abrir. Vamos abrir aqui, ó. Que eu vou mostrar como dobra o lenço, tá? Então, você pode ter tanto uma canga que você tem em casa, um lenço que você tem em casa, pra fazer a faixa no cabelo. Tá. O que é essencial? Para o da Carmen Miranda, tem que ficar largo. Tem muitos... Eu até tenho um vídeo, que você falou, no site, que eu ensino a fazer vários tipos de lenços diferentes, tá? Eu vi. Né? Muito gostoso ele. E eles são mais fininhos. Esse aqui, a gente vai deixar um pouquinho mais grosso. Eu trouxe bem grande mesmo, gente. Vocês vão perceber que na bancada tá até gigante. Pra mostrar. Uma coisa importante, um lenço bem colorido. Tá. Floral, colorido, estampado. Estampa que você tiver em casa, porque a Carmen Miranda precisa ter um pouquinho de auê, né? Extravagância. Exatamente. Então, você vai dobrar o lenço. Você vai juntar ponta com ponta. Em vez de você dobrar várias vezes, você vai dobrar só duas vezes, porque ele tem que ficar largo. Perfeito. Vamos tirar a pulseira? Ficou. Porque eu vou fazer muito barulho aqui. É. Depois a gente põe pra caracterizar. Ai, já amei as pulseiras também, gente. Da China. Lindas. Legal, né? E aí, o que que acontece? Colocou aqui, você vai ter que... Porque ele tem que ser largo, porque você vai apoiar aqui no fundo da cabeça. E ele tem que ficar bem apoiado no fundo da cabeça, tá vendo? Legal, deu pra eu pegar certinho. Como se pegasse a cabeça, assim. Tá. Passou pra frente, você vai amarrar ele pra cima, Tati. Então, não é amarração normal que você faz, é pra cima e pra baixo. Tá vendo? Deu pra eu pegar certinho. Passou a segunda vez pra cima e pra baixo também. E aí, o que que você vai fazer? A primeira coisa é esse aqui que você tem que esconder. Um turbante normal, você só abre isso aqui e cobre aqui o cabelo aqui atrás e fica um turbante normal, tá vendo? Tá. E aí, você vai passar pra depois. A Carmen Miranda, ela sempre tinha muita coisa aqui na frente. Então, esse aqui, a gente vai enrolar e vai fazer volume aqui na frente. E guardar aqui no cantinho. A ideia é ficar bem volumoso. O segundo, você abre, sobe aqui. Olha como já deu mais volume ainda. Só que esse segundo é legal você subir e fazer assim, pra ficar limpo. Tá. Pelo menos ficar bonito. Então, primeiro você enrola, faz aquela baguncinha, o segundo você só envolve aqui e aí você já esconde aqui na lateral. E aí que você vai brincar com a flor, com a tiara, com o que você tiver em casa pra colocar mais. Esse já é um turbante charmoso, você já pode ir com um vestido estampado e sem medo de brincar com estampa. Então, tô com um floral marrom e rosa, posso ir com um vestido rosa, um vestido estampado, listrado. Pode brincar com estampas, né? Pra ficar bem divertido, o look. Exatamente, exatamente. E o acessório que você falou pra colocar? O acessório, você pode tanto colocar ele, esse aqui, por exemplo, a tiara de coroa, eu deixei ela dobradinha. Por quê? Pra dar um volume. Tanto ele num canto, que muitas vezes ela colocava num canto, e aí você coloca com um grampo, ou você pode, tá vendo que aqui, ó, você dá volume, coloca duas ou três tiarinhas assim, já dá um charme. Quanto você pode pegar um colar seu, se você não tiver tiara, um colar todo colorido, tá vendo? E deixar ele caído pra lateral, você, como se fosse apoiado, e deixa com pendura e calho mesmo, tá? Então, a ideia é pendura e calho. Pode deixar mais pra lateral. Bem carne e Miranda. É, ela tinha muitas coisas, barulho e tudo. Então, você deixa, a minha recomendação é sempre colocar um grampinho onde você quiser colocar. Se você quiser deixar pra cima, aqui, ó, a pedra. Geralmente, a avó ou a mãe sempre tem esses colares. Sempre tem. Você vai ter lá em casa. O lado da avó e da mãe, gente, não tem erro. E aí, coloca as pulseiras e, eu tô sem grampo agora, tá? Fica mais carme, grande e dura, chique. E toda, gente, gastando super pouco. Todas trabalham nas pulseiras. Pra sobrinha, pra neta, e vai todo mundo assim, ó. Vai, todo mundo junto, é gostoso também, né? E amei a Carmen Miranda, aí. Ai, que bom. E é uma camada, exatamente, moderna, né? Que a gente brinca. Você não precisa sair com abacaxi, com abanço, nada. Amei te receber, Mari. Que bom, Tati. E eu vou me despedir já fazendo um convite pra você voltar numa outra oportunidade com mais dicas, né? Com certeza. Pra gente aproveitar melhor o nosso guarda-roupa. É, exatamente. Você não precisa gastar, você não precisa gastar muito pra conseguir se vestir bem. Adorei. Deixa eu te dar beijo. Boa viagem de retorno pra você. Muito obrigada, Tati. Bom carnaval e até na próxima oportunidade. Obrigada. Gente, vou divulgar todos os contatos da Mari. Vale a pena vocês conhecerem e acompanhar. Já tô lá seguindo, acompanhando, tá? Dica, então, pra vocês. Tem o site closetdamari.com.br. Contato no Instagram. Tô seguindo, segue ele lá também. Mariflordarosa. Arroba Mariflordarosa. E aí você vai ter dicas e, inclusive, inspiração aí de looks. Sempre gastando pouco. Exatamente. E com essa pegada mais divertida e alegre, que é a cara do nosso programa. Muito obrigada. Até breve. Beijo. Gente, intervalo. Próximo bloco eu volto com mais uma dica de artesanato. Fiquem conosco. Até daqui a pouco.